Fala galera, daqui a duas semanas ou menos, dependendo do dia que vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, a gente tem simplesmente a San Diego Comic Con desse ano, que começa no dia 20 de julho, uma quinta-feira, e no dia 21 temos nosso grande painel de The Walking Dead ou nosso primeiro painel de The Walking Dead Universe. Galera, o painel começa uma hora da tarde lá, horário local, ele começa cinco horas da tarde aqui no Brasil, e ele terá simplesmente a duração de duas horas e meia. Duas horas e meia de The Walking Dead Universe, um grande painel. Galera, o que a gente pode esperar nesse painel? A gente vai ter, provavelmente, um grande de um trailer de Rick Michonne acontecendo ali, e esse trailer, logo que ele é exibido durante o painel, ele é, logo depois, liberado na internet. Ou seja, a gente vai fazer uma reação praticamente simultânea no momento que ele acontecer já da sua liberação do nosso querido do YouTube. E também, cara, é óbvio que a gente vai ter um grande trailer ali de Daryl Dixon, que é muito importante também. O que a gente pode ter além? Cara, confirmação de segunda temporada de Dead City, confirmação daquilo que a gente já sabe que vai acontecer com a segunda temporada de Daryl Dixon, e sabe-se lá o que mais, entendeu? O que vai acontecer depois de Rick Michonne no nosso universo de The Walking Dead? Quais serão, realmente, os lançamentos que a gente vai ter depois da exibição de Rick Michonne? Além do que, a gente não tem a data confirmada exata da estreia da primeira temporada de Daryl Dixon. Óbvio que vai sair já na San Diego Comic Con. A data de Rick Michonne, cara, vai sair ali na San Diego Comic Con também. Vai sair tudo nesse grande painel. A gente não pode esquecer que, além desse lançamento que a gente vai ter depois de Rick Michonne, também, cara, vai sair um trailer sobre Fear The Walking Dead. Um trailer realmente grandioso, talvez o trailer final para a 8B, nossa última parte, os últimos seis episódios que a gente vai ter de conclusão de Fear The Walking Dead. Ou seja, galera, vai sair muita coisa. A live aqui no canal do YouTube da Take vai começar às 4 horas da tarde, pra gente fazer um grande esquento até 5 horas. 5 horas a gente começa a acompanhar tudo ao vivo que for rolando, tá? Por quê? A San Diego Comic Con, ela não libera nenhum tipo de material ao vivo pra que a gente possa acompanhar ao vivo o que que tá acontecendo lá, né? Na famosa Sala H, que é a maior sala que tem lá da San Diego Comic Con. Então a gente não tem como assistir. A gente vai ter como acompanhar o que que os insiders vão estar falando lá do que que tá acontecendo. E a gente vai debatendo junto com vocês, galera, pra quem lembra, a galera das antigas, vamos falar a real, tá? A galera das antigas, nós nos conhecemos lá na San Diego Comic Con de 2021. Foi lá que eu e o Henrique fomos simplesmente apresentados a vocês e vice-versa, galera. Então vai ser um grande momento, por quê? Pô, vai ser a nossa terceira Comic Con acompanhando já junto com vocês. E ano passado, vamos lembrar, cara, a gente teve Danai Gurira, Andrew Lincoln, subindo ao palco e anunciando a spin-off, que agora tá realmente confirmada, intitulada como Rick Michonne, que a gente não teria os filmes e tudo mais. Galera, a gente tá chegando no nosso grande momento, nosso grande panel de The Dead Universe. Muita coisa que a gente espera vai ser exibida. Muita coisa que a gente nem imagina vai ser apresentada pra gente. Teremos outras confirmações, galera. Vai acontecer muita, mas muita coisa. Já coloquem aí, ó, dia 21, a partir das 4 horas, estaremos ao vivo aqui no canal do YouTube da Take pra acompanhar tudo junto com vocês, fazer as reações simultâneas, parar parte-parte, tar, cara, teorizar, conversar. Se preparem que vai rolar, assim, ó, uma baita cobertura com o Moixê. A gente sempre, 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 a gente é bom, né? A gente sempre faz aqui, quando é, cara, um assunto que nós todos amamos, chamado The Walking Dead. Certo, galera? Coloca já nos comentários a minha expectativa de vocês pra o que vai acontecer durante esse grande painel de The Dead Universe. E não esqueçam que, cara, TX-04, viva o sonho aqui!